Falar um pouquinho dessa vitória, seis anos depois de volta e nada melhor estrear com vitória. Feliz, alegre, parabenizar os nossos atletas, a nossa diretoria, a imprensa, os torcedores, a todos nós que acreditamos na nossa seleção. Eu volto a dizer, Euclides da Cunha não entra para brincar, a gente tem que prevalecer o mande-campo, estranha é mais difícil, algumas baixas no elenco, o professor Beto Oliveira fará algumas correções desse jogo, que vai ser um aprendizado para a gente, a gente tem que desempenhar o melhor futebol, mas é só o começo, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Obrigado, Luciano. Está aí, gente, esperando aqui a nossa participação, vitória espetacular da seleção de Euclides da Cunha, que venceu pelo placar de 1 a 0. Muita movimentação aqui, hein, rapidinho, né, a gente vai estar encerrando a nossa participação, porque não tem mais ninguém por aqui, mas agradecendo o carinho de todos vocês, e dizer que por aqui acompanhamos com exclusividade vitória, seleção euclidense, 1, seleção euclidense 0. Copa do Mundo do Interior é aqui na Supapo Esportes.